E o que eu queria falar é que muitas das vezes a gente mata Deus, né? Com a nossa incredulidade, muitas das vezes com avanços tecnológicos, várias coisas. Por exemplo, quando a gente adoece, a primeira coisa que a gente busca não é Deus, é um médico, um remédio. E não tem problema buscar isso, né? Mas no reino de Deus diz que buscar é primeiro as coisas de Deus e depois o resto será acrescentado, né? Então, nesse momento, eu orei a Deus e fui fazer tratamento, né? E o médico falou que não tinha tratamento, mas eu já tinha orado e tinha ficado descansado. E agora, recente, um mês atrás, eu fiz o exame de novo, fui fazer a ultrassom e o médico passou, né? O aparelho, ele perguntou por que eu estava lá. E eu falei que eu tinha um cisto para ser operado, que três médicos disseram que não tinha mais jeito. E ele falou, mas não tem nada aqui. E então, ele não acreditou que não tinha nada e ele passou mais duas vezes o aparelho. E ele falou que realmente não tinha nada e ele não sabia como. E eu falei que eu tinha orado por isso. E então, esse é um testemunho de cura e eu queria falar para vocês, que são incrédulos, às vezes, com algo do reino de Deus, para vocês não desistirem, porque não tem como vencer alguém que não desiste. Então, a sua incredulidade não pode vencer você, nada pode vencer você, se você não desiste do reino de Deus. E é isso, fui curada! E é isso, fui curada!